O Nego Bala O Nego Bala comprou uma bis para a esposa dela A esposa dele Para a esposa dele Tem aquela bis vermelha lá É uma bisiana ali em 2012 Bis 125 Tudo original Já olhei, já bastulei tudo Relação original Peraí, mas você está na maldade de mim? Por que eu vou acabar com a minha cara? Por que? Por que o cara quer dizer aqui? Uma cara virada para frente Ainda bem, quer dizer que você vai estar atrás Vou botar no seu bar Rapaziada A pergunta aqui não cala Quem anda mais? Quem corre mais? Não Andar todas andam, né? É Aqui é racha Qual é a mais rápida? Qual é a mais braba do momento? Isso mesmo Uma bis 125 original Uhum Ou uma pop 110 original Zero quilômetro Sem amaciamento É isso aí O que vai estar indo? Lembrando que a pop Ela tem um limite de velocidade menor Que o da bis 125 Então tipo assim Pode ser que ocorra alguma diferença Essa é uma das desvantagens Da pop A vantagem da pop Que ela tem em veagem Na mão Então eu preciso sair mais rápido E tem outra vantagem da pop Em relação à bis O que? O peso Vai leve Menos carenagem É Agora eu não sei se a bis Tem vantagem por ser o carenado Eu não sei se vai ter essa vantagem Se vai mudar muita coisa Isso daí vai diferenciar Se o vento estiver contra Alguma coisinha assim, né mano? Sim E outra coisa também Pode falar Eu coloquei também o segmento original Para ser um teste justo Porque aqui é o segmento original Tudo original Porque não adianta Tipo, eu ganhar E depois Ah, mas o bagulho tem VRS Isso Já não é mais original Entendeu? Então O justo pelo justo É o segmento original Definido Certo? Certo Ai, oi, oi A polícia já está atrás de nós Já está na nossa cola Então pode falar agora O que você vai falar? É... E outra coisa Você pode ter menos velocidade final Mas quem ganha O pega não é quem dá mais velocidade É, não importa Ele pode dar 10 a mais 20 a mais A gente vai escolher A gente vai no Chutoyama E vai puxar lá um quilômetro Um quilômetro Da saída do quebramolinha Até onde o câmeramento Né, filmando Quem passar na frente Não importa a velocidade Eu vou já deixar um trajeto aqui Para ver se eu consigo fazer um top speed com ela Eu também já vou atrás de você Ela já vai testando Não, não vai Não, já vai testando Eu vou tentar fazer um top speed Por quê? Porque então Eu já fico com o top speed Salvo com o segmento original Aí no próximo vídeo Eu vou pôr o GRS Ah, mas se eu fazer um top speed com o GRS Vai dar uma coisa Não, a velocidade é a mesma A velocidade é a mesma Porque o GRS Só vai deixar a moto mais rápida Mas ela vai cortar do jeito Você tem uma peça Que é essencial para esse teste Que você quer fazer Se chama Drag Eu tenho Dá para você vir Fazer o testinho De 800, 400, 500 metros Depois deixar na tela Mas a moto é tão lesma Que é difícil Mas dá para tirar Olha, eu vou falar para você Vai ser pega de lesma Você já assistiu o turbo? O turbo? É Já que ele é uma lesma lá? Isso Vai ser pega daquele lado Posso fazer uma observação? É Posso fazer outra? Pode Então lembrando aqui Que o próximo vídeo A gente vai mostrar O que tem de potência Um escapamento GRS Escapamento esportivo E por que Um escapamento GRS E não Outras marcas Uma A gente tem uma grande amizade Com o Ganso É Nossa parceira aí A gente começou Ataqueamento junto A autogira era pequena E o Ganso também era pequeno E a gente está crescendo junto E é o melhor escapamento Que teve resultado Para a gente É sem tirar Que falar Que é uma coisa Agora provar é outra A gente já foi campeão Não só uma Vão duas Várias vezes Vários pegs a gente tirou Qual que é o escapamento Que a gente estava usando? GRS A gente foi campeão de GRS A gente ganhou praticamente Todos A gente hoje Mais ganhou do que perdeu Isso mesmo Todos os pegs Que a gente ganhou Foi com o GRS A gente já testou Outro escapamento No Dinamonto Pela nossa configuração Do nosso motor O que é melhor É o GRS Não é lorota Porque o Ganso É meu parceiro não É porque realmente É bem mais Vem bem mais resultado E molecado que pode dar tiro Igual lá Tristepe O escapamento que a gente já testou Que aguenta Que derrete Se o cara moer Vai derreter Mas entre as outras marcas Que eu não vou citar o nome É o que dura mais Entendeu? Então Custo benefício É meio pareado Os custos benefícios Dos escapamentos Entendeu? Quem gasta mil Gasta dois mil Você consegue comprar Os três escapamentos Eu não vou citar o nome Mas todo mundo sabe Quais as três melhores marcas Conhecidas Você vai comprar em dez vezes No cartão É praticamente o mesmo preço Mas eu acho Que em custo benefício Eu acho que a GRS Sai na frente Fora acabamento A solda A solda que o Ganso faz Na curva Então esse é o motivo Por que que eu E a minha equipe Autogiro Moto Usa um escapamento de GRS Chega de enrolação Quero ver É racho de lesba Boa rapaziada Tamo aqui na rodovia Indo pro Tio Toyama Tem uma baixadinha ali Uma leve baixada Vamos ver se a BIS Vai dar conta De cortar Vamos ver se ela Vai dar conta De cortar Lembrando A moto Tá toda original Zero quilômetro Andei um pouco Já com ela Que eu tô indo Trabalhar esses dias Já faz Cinco dias Que comprei a moto E eu tô indo Esse percurso de casa Pra oficina Então eu já andei Quase 200 quilômetros Com a moto Já mano Tá vendo Agora eu vou Eu vou com a mão Só mesmo aqui Vou segurando a mão Só mesmo Aqui o speedometer Ó Deixa eu dar uma bala Passando doideiro Ó Ó Vamos ligar o speedometer Ó Vamos ver que vai dar Vamos ver que vai dar aqui Rapaziada Sem pulou Já deu Sem pulou Já deu Ó Ó Uuuu Onde eu não parei Nazarene Vamos ver se vai portar o trem Rapaziada Tradição Lá é na mão Vamos ver Só pra vocês aqui Como que vai cortar o meu boi Ó Painel E speedometer Ó Oi Vai cortar Essa porra Meu Deus O barulho passou de bicho Ah Que feita de bicho Vamos lá Sei lá Cortar Rapaziada Nossa 103 Cortou 105 Cortou Tá corrigando Tá corrigando 115 por hora Tá corrigando Tá corrigando Tá corrigando Nossa 115 por hora só Rapaziada Vamos chamar o Tio Ayama lá E vamos ver o que vai dar Lá é um quilômetro só De reta Vamos ver Rapaziada A gente veio agora No baixadinho ali Testando a moto Cortou Cortou Suave A minha também cortou Cortou 115 por hora No speedometer O painel passou Do indicador Que indica Até 110 por hora A painel da pop Quanto que indica Aqui na bicha 140 140 Ela chegou Quanto que ela ganhou o painel 130 No painel? É Ah ela marca quase igual O GPS em um GoPro É né Aqui também Do GoPro não Do mentirosinho Aqui rapaziada Aquele GPS Que eu mostrei pra vocês Agora Ele é o simulador de painel Então Ele fez mais que a obrigação De simular Então ela chega aqui No centro Ali provavelmente Deve ser 110 Mas também ela não vai mais Por que? Porque o ponteiro Já encosta lá Na lateral Então ela não vai ir muito mais Eu acho Ela não vai ir mais E ali deu 115 Deu uma osciladinha ali 114 115 114 103 114 Ela entrou no 103 Ela começa a cortar Aí você volta a mão um pouquinho Ela pula Oscila um Ou dois Ali 115 por hora Cortamos na baixada Na rodovia Esse percurso Que a gente vai passar Se a gente passar total Mesmo Vai dar 1 em 200 É Eu passei enrolando aqui Não sei se vai cortar Aqui cortou 130 É Na rodovia Aqui não vai cortar Mas já sabe então Que aqui tem 15 por hora mais Mas Já adiantando O seu lado Você lembra Que a gente passou A bis do Cauê É com o Fórmula Race Mas nem lembro Quanto por hora que deu Você sentiu o cheirinho De Fórmula Race Não é Mentira Eu não coloquei não Não perca Eu não coloquei não Então beleza Mas estamos aqui Está tudo original Não coloquei nada não Está tudo sobre a honestidade Relação original Pião aqui é original Que vocês viram Então quem tem uma pop É original É só ir na rodovia Baixa o aplicativo Tem no Google A galera pergunta Onde que eu É só colocar no Google Speedometer No Google Não tem na Play Store E só funciona em Android Não funciona na Apple Em Android Linha iPhone Não funciona Então você vai baixar Você pega a sua pop Também Não pode estar com pneu fino Também Senão vai alterar a velocidade É Tem que estar original Tem que estar original Igual aqui ó Original Sem placas Então chega de marmelada Não pode sair com placa Mas tem que estar original 160 Vai atrás Que a GoPro Filmando aqui ó 160 Trava pau Fim Eita desbreta 160 Vai filmando Atrás Nego Bala Tá com a GoPro Aqui pra ele filmar Se ele passar eu Ele vai filmar Mano alguém tá com bosta no cu Pelo amor de Deus Peraí Tá com bosta aonde No C1 né Você já viu o teu bosta em outro lugar Você falou Falou feio Mas falou a verdade Então é isso aí Vamos aqui ali A GoPro E alinhar E o japonês tá aqui E vai filmar aqui embaixo Passando pé aí O japonês E quem ganhar Eu desafio aí Ó Vai desafiar aqui Vai desafiar aqui ó Pô louco Aí não dá Aí é 160 A cilindrada Mas é peso Com você no piloto Comigo no piloto Quanto que você pesa 100kg Nossa agora ele te movando Vamos lá Vamos lá Que é o meu resultado Ganhador tem que ganhar do pai Vamos lá Vamos lá Comando variável aqui Comando variável Essa não é não Essa não é não Ah é a Nmax Aí se ganhar dessa Tem a Nmax É eu pego a Que tem o comando variável Ah não É a Honda A Honda não faz essas coisas Não faz A Honda faz moto Só pra nós A Honda faz moto Pra nós melhorar Entendeu É verdade A gente vai sair parado Como você Mas posso deixar ele buzinar Aí você vai assim Ó Uma Duas Três Na terceira buzina Nós sai sem roubar É na terceira E sem ramelar também É pelo amor de Deus Mas aqui não tem potência Pra ramelar Não tem Mas faz sentido ramelar É Mas não vai buscar aquele carro Nunca na vida Vai que ele freia Vai que ele freia ali Vai atrapalhar Vamos tirar o carro lá Rapaziada Ele virou Então vambora Tá vindo outro carro Vai Tá vindo outro ingrediente VND 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 Salve, salve, rapaziada Que hora a Kaki tá filmando Os meninos já estão alinhando Quem precisar aí de comando, kit preparado www.autogiromoto.com Aí, ó Tá vindo, rapaziada? Esse bicho é ligeiro, rapaziada Ele saiu empurrando com o pé a moto, mano Ó, pega a coisa O homem cortou aqui, vim Mas se você passar aqui, então o vácuo cortou É, vamos fazer agora mais um voltando É, vamos fazer agora mais um voltando É, vamos fazer agora mais um voltando Rapaziada, tomei duas bengas A moto tá até vermelha, ó Fale de mostrar se eu não dá tempo Não, não, vou ficar quieto É, deixa eu ficar quieto Não vou mandar você mostrar a sua, não Rapaziada É, não tem como, mano Não, é, ali é tipo assim A moto, a bis anda mais Teve um... A bis é bem mais pesada ali Por mais que tenha mais motor Eu consegui andar metade do trajeto Não é metade andei na frente, né? Dá uma metade mais ou menos? Não dá, né? Não, não dá Mano, é só a sardinha Aqui eu andei metade da frente Depois que passou Ó, é... Dá pra perceber que tipo assim Eu testei sem vácuo, sabe? Aham, aí mesmo assim Ela vem rendendo de pouquinho É... Por você ser mais leve Vamos por dizer A 60 por hora Você é mais rápido Mais rápido que é mais leve Eu também, que eu não tô mais leve também Aí depois daí pra cima É só o motor que rola, assim Resumindo então Se você tem uma pop original Uma bis original Uma bis, boa, né? Vai pegar uma bis com bomba ruim Lamenta dizer Mas você vai tomar pau Só que eu vou Achar a solução Pra não parar esse nego bala Qual que eu vi Que você é surdo? Esse daqui A bis tem que estar no álcool, viu? Você não tem como colocar Esse daqui eu sou surdo Só que esse eu ouvi mais que 100% O som fez aqui Ah, eu posso O álcool Só não sei o que vai acontecer Porque a moto Vai fazer a pop não é flex Aqui é flex Só que teve um detalhe Que nós esqueceu Ah Você não ativou Verdade Essa câmera Sabe o que eu quero então? Levante De novo Vamos de duas vezes Eu sei que eu vou perder Mas eu sou guerreiro Então vamos fazer assim, ó Vamos fazer assim Eu sou guerreiro No primeiro teste que a gente foi Ah, você dá o que Vamos fazer assim Não gravou aqui, né? Mas gravou lá Agora vou pra gravar aqui Você vai na pop Eu vou aqui Então vai então É, acabou Eu vou voltar lá de novo Filma de novo aí agora Agora eu tô uma pau pra Ah, eu tô um pau pra Bisa aí E agora? E agora? Vizinha vem na frente, é não tem jeito mesmo não Parece que o Nego Bala vem na frente nessa O Rick deu o bote no final A gente provou uma coisa, que realmente a Biza é melhor que a Pop Não tem boa rapaziada, mas vocês viram a diferença, dá pra vocês ter uma noção de diferença de pilotagem Mesmo o Neguinho um pouco mais barrigudo, ele pilotou melhor na Pop do que eu na Pop Então tipo assim, aí já entra um pouco de pilotagem, de piloto Mas não foi o suficiente pra ganhar da Pop Ah, e para lá também Resumindo, a Pop é mais fraca Nego Bala A atenção acordou com você aqui E se tivesse um pouco mais de transmissão? Porque aqui, ela está dando mais de 120 aqui Aqui é da, chega aquele pauzinho ali, né? No 110 Passa um pouquinho só de 100 Ela sai na frente, que ela é mais leve Aham Então, é assim Você aceita um revanche? Enquanto você quiser É mesmo? Enquanto tiver combustível no tranc eu aceito Mas para o próximo vídeo Não é nada É porque o vídeo já está com... Vai dar uma série Vem aqui com a bolseta aqui Eu tenho uma surpresa para o Nego Bala Sem nada Você acha que eu vim me prevenido? Eu já sabia que o bagulho... Eu já testei a bota Eu já sabia que ia cortar os 115 Hum, vamos ver Oh, eu estou ouvindo babi de chave, hein? Pô, tem pano suja aí dentro também Ué, como assim? Ó Não, 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 não pode mexer na moda não O que? Como é que é? O que? O que é isso? É bala É bala, é bala Bala? É um pião Esse cara é traidor Ué, não pode Tipo, a gente tem que fazer alguma coisa para tentar andar na frente Será que um pião vai resolver? O que que tem a gente aqui? 15 15 Lá é 14 Esse é um pião de Bissem Aqui, provavelmente na ficha térnica Ficha térnica Fala que é pião 14 Nossa Vou trocar e a gente vai de novo Vamos lá então Ah, quero ver Chegar perto então Se o pião resolver o problema Vocês popzeiros Já vai fazendo a compra do pião 15 Mas isso daqui é só para o próximo vídeo Tchau, obrigado Peraí Ô Rick Vamos deixar um vídeo bônus aí no finalzinho Ó A Bisse vs a PCX Esse daí faz um vídeo Para a Bisse vs a PCX Um vídeo só delas Pode ser também Um vídeo completo Achei mais interessante É Ah Tchau